Doutor, saiba dos benefícios significativos da oxigenoterapia hiperbárica para seu paciente após a rinoplastia. A indicação da OHB por um cirurgião plástico para procedimentos de rinoplastia pode trazer vários benefícios. Aqui estão algumas razões pelas quais a OHB deve ser considerada. Aceleração da cicatrização. Redução do inchaço e hematomas. Prevenção de infecções. Melhora da qualidade da pele e tecidos. Redução da necrose tecidual. Maior conforto e satisfação do paciente. Resultados estéticos superiores. Confiança na recuperação. Esses benefícios fazem da OHB uma ferramenta valiosa para um cirurgião plástico, garantindo não apenas a segurança e o bem-estar do paciente, mas também a qualidade e a previsibilidade dos resultados da rinoplastia. E aí E aí E aí E aí